O que seria de nós sem a internet? O mundo está ligado pela web e cada vez mais a vida de cada um depende desta ligação à rede. Esta noite vamos viajar online, espreitar o que de bom tem a realidade virtual, mas também, como pode fazer, prisioneiros são os dependentes. Em época de exames, o nosso tempo olha para as novas tecnologias, ao serviço do estudo. Há alunos que preferem os centros de explicações, mas há outros que não dispensam as aulas virtuais, como por exemplo as aulas da Academia Khan. É uma plataforma digital com vídeos educativos gratuitos que está a revolucionar o método de ensino nos Estados Unidos. Em Portugal já tem milhares de adeptos, como nos conta a Sandra Vindari. Eu não gosto muito de matemática. 20 menos 2x. Nós devemos procurar encará-la como se fosse uma espécie de jogo de futebol. No jogo de João não há tempo a perder. Os exames nacionais estão à porta e os números não podem ficar para trás. Não gosto propriamente de estar a ler matemática. Acho que é muito maçador. Prefiro ouvir alguém especialista no assunto a falar-me sobre a matemática, porque sei que um especialista me explica três vezes melhor do que o próprio. Bastante simples. Usamos a mesma lógica que quando representamos a reta numérica. Vou desenhar a reta numérica. O especialista de João está sempre disponível em qualquer parte e a qualquer hora. Temos o fator de eu poder estar em casais da Xeba ou noutro lugar qualquer. E desde que tenho internet é só consultar. Enquanto que se estiver com um professor à frente nem sempre tenho um professor à frente. João já não consegue estudar sem a ajuda da internet. Em casa os vídeos são o professor de matemática. Então, o X tem de ser maior ou igual a menos 75. Nesta página da internet existem 150 vídeos de matemática. São gratuitos. Do segundo ano ao nono, o objetivo é ajudar os alunos, através de ferramentas que eles conhecem bem. 80. Portanto, temos 80 mais 9, que é 89. É feito num meio que é simpático para eles, que é fácil para eles, é que eles estão habituados a aceder. Eles vão muito ao YouTube, vão muito ver vídeos na internet. Portanto, tem essa vantagem, que pode de facto ser apelativa para os alunos. Quando dividimos 4 em 2 grupos, cada um vai ter 2 moedas. Logo, 4 a dividir por 2 vai ser igual a 2. As lições de matemática estão disponíveis em versão portuguesa, há 2 meses, e já contam com mais de 200 mil visualizações. Não substitui, nem pretende substituir as aulas, nem o contato entre os alunos e os professores, que continua a ser um ingrediente fundamental em todo o ensino e aprendizagem, mas permite, é mais uma ferramenta que pode ajudar tanto professores como alunos, como pais. Fundação Telecom e Sociedade Portuguesa de Matemática são os responsáveis pela adaptação nacional da ferramenta de ensino que nasceu nos Estados Unidos, por mero acaso, na vida deste jovem. Para explicar matemática aos primos, Salman Khan gravou vídeos e colocou-os a circular na internet. Milhões de cliques, outros tantos vídeos partilhados e rapidamente o jovem fundou a academia Khan. Tornou-se professor de milhares de alunos. Teve também um grande impacto, principalmente, quando o Bill Gates, numa cerimónia pública, disse que ele gostava de conseguir fazer o que o Khan estava a conseguir fazer, porque os filhos dele também usavam. Eu acho que você só deu uma visão do futuro da educação. Obrigado. Obrigado. Por agora, só as aulas de matemática estão traduzidas para português. Mas na página norte-americana, há lições das mais variadas matérias. Física, Biologia, Matemática, Economia. Nesta sala de aula virtual gratuita, há 4 mil vídeos educativos. Estão a revolucionar o sistema de ensino nos Estados Unidos. Como se estivéssemos a ver um quadro, onde o professor está a explicar uma coisa, vendo só o que ele escreve e desenha e explica, ao mesmo tempo que se ouve a voz. É, de facto, digamos, usar novas tecnologias, mas para ensinar de uma maneira perfeitamente clássica. A terceira lei de Newton, basicamente, diz que cada reação tem uma reação igual e oposita. Se você puder pôr o árbitro, basicamente, o árbitro é, essencialmente, pôr o árbitro com a mesma força. A Khan Academy nos Estados Unidos é algo que é visto por milhões de pessoas. Há até escolas que resolveram fazer o seu currículo muito ligado à Khan Academy. Neste ginásio de matemática, os alunos brincam com os números à moda antiga. Quando vêm ginásio de matemática, acham que vêm trabalhar com computadores. Não é isso que se passa aqui. Nós trabalhamos só com os exercícios, o suporte de papel, os sólidos, materiais manipuláveis para eles perceberem onde é que tu contas os vértices. Um, dois, três, quatro... Sara já foi aluna de negativa à matemática. Prepara-se para o exame nacional do sexto ano, com a ajuda de Catarina. Na matéria de geometria não sou assim muito boa. Tenho algumas dificuldades. Comprei um livro de preparação para o sexto ano, para o exame, e tenho a ajuda de cá. Henrique, ator de telenovelas, também dispensa a internet para estudar para o exame do Manoano. Eu não uso muito a internet, vou mais pelos livros e pronto, peço ajuda aos professores e se eu tenho dúvidas, pergunto, ou seja, não estou a estudar sozinho e eu acho que às vezes é preciso ajuda agora. Quanto é que a vinha fez aqui? Sim, vai dar isto agora. Está perdendo? Pronto, está isto. Nós não ensinamos a matemática para um grupo de alunos, nós ensinamos a matemática para um aluno. Todos os alunos são diferentes, um mau aluno não consegue instar a matemática na internet, não consegue porque falta depois o apoio e a abordagem e a explicação e o exemplo e pronto. Agora, um bom aluno que esteja em casa, imagina, fazer alguma coisa que lhe falte, qualquer coisa, apesar de que nos livros está lá tudo. Manuel não tem tantas certezas sobre os livros. O livro, no sentido clássico do termo livro de texto de apoio ao estudo, vai desaparecer. A própria forma como as aulas são organizadas tem que mudar. Não faz muito sentido repetir em sala de aula de uma forma expositiva aquilo que está disponível na internet e que os alunos podem seguir de uma forma autónoma, fazendo pausas quando precisam. Os alunos ainda não podem fazer pausa do professor na sala de aula. Professor de informática, Manuel, incentiva o filho a estudar com ferramentas virtuais. É uma forma do pai recordar a matéria dada há muitos anos. O menos 2 é maior que o menos 8. Por acaso é verdade. Então, passas para o lado do menos 2. O menos 2 é que se mantém. Portanto, passas o menos 8 para o outro lado. A ideia é que tu vais sempre, aproximando-te o mais possível dos termos positivos. Percebes? Estou a ver. Com a ajuda da internet, terminou o treino para o exame de matemática. João espreita o Facebook. Para tirar uma dúvida, Henrique acredita que redes sociais e internet pouco têm para ensinar. Eu não costumo usar muito o Facebook. Não tenho muita paciência. A minha geração já não está a ligar muito ao Facebook. Os meus amigos, pelo menos, já não ligamos muito. Só estamos juntos, vamos sair, vamos mudar o Skype. É melhor.